Música Música Pessoal da academia Formai, Rádio Globo, 95.3 FM. Pessoal da Rede Globo, que deu uma força maior para o nosso evento. Agradecemos também ao Ivan Souza, que realizou a abertura. Vamos lá, pessoal. 4KM e 7KM. Obrigado. Temos também o pessoal do TNN News aí. Depois solta todas as imagens aí para vocês, todas as reportagens. Boa sorte. Boa sorte.